Realmente o Davidson não tem jeito, dessa vez ele apronta novamente, fazendo um gol contra o Atlético Paranaense, ele pede desculpa ao mestre Filipão, isso é gratidão, independente do time que ele venha trabalhar. Era do Atlético, e como até disse a Sabrina, junto com o Maqueiro, em muitos momentos não parecia que o Atlético tinha um jogador a mais em campo, por muitos momentos mesmo, a gente está vendo agora o gol do Davidson, realmente, numa infelicidade do Thiago Olhando, ele coloca o pé, a bola desvia nele, acaba entrando lá na gaveta, e agora o personagem, o Filipão, o Filipão, ele não vai comemorar o gol por conta do Filipão, e o Davidson é um personagem, O personagem do futebol brasileiro, ele foi lá, ele abraçou o Filipão, ele conversou, ele tirou selfie com os jogadores, ele tirou selfie com os policiais, o Filipão deu uma piscadela inclusive, até deu uma piscadela para ele. Quando fez o gol, veio, dedicou para o Filipão, e agora no fim do jogo pediu desculpa para o professor que fez o gol, é isso? Cara, falar do Filipão é motivo até de se emocionar, porque o Filipão, ele foi um escudo para mim no Palmeiras, então a respeito dele eu não quis comemorar, eu falei isso ontem, que se eu fizesse o gol para os meus companheiros, para o meu treinador mesmo, Eu falei que não iria comemorar, por respeito a tudo que eu vivi ao lado dele, do Turra, do Carlos, do Alexandre Matos, pessoas que me abraçaram, então a respeito deles, a respeito de alguns companheiros que eu tenho aqui também, Matheus Fernandes também, eu não quis comemorar, nunca, se viram no futebol comemorar por causa de um treinador, eu acho que talvez seja o primeiro, né, espero que ele entenda, como eu falei para ele, que o professor desculpa, Mas infelizmente é minha profissão, eu tenho que defender minhas coisas, mas eu respeito muito o Filipão, ele como meu pai, ele é padrinho da minha filha, né, e agradeço muito pelo carinho dele, por tudo que ele me proporcionou, Não é à toa que tem aqui, 2018, o gol do título, né, onde ele me deu a confiança de eu poder representar o Palmeiras, de ter feito o gol, mas agora é bola para frente, Temos jogos muito difíceis, muito importantes para poder somar pontos e sair dessa posição que a gente não merece estar nessa posição. Tá, então o Deverson, e só para, obrigada Deverson, e só para esclarecer a resposta do Filipão para ele, foi, para com isso, já tem mais é que fazer gol, menino, e vai aplaudir, com vocês aí. Olha, é um dos grandes, é um dos grandes momentos que a gente viu aqui no Furacão Live.